Oi gente, eu sou o Shai e o tema do vídeo de hoje é sobre cinema. Eu vou apresentar uma pequena parte de um monólogo que faz parte do filme Tudo Sobre a Minha Mãe, do diretor Pedro Almodóvar. O filme é incrível e o diretor é um dos meus favoritos. E tem o porquê de apresentar esse monólogo aqui, mas eu vou dizer mais tarde, o propósito. Com isso, que é o monólogo da grado, eu quero que vocês ativem as legendas, porque eu mesmo traduzi o português e também coloquei em espanhol, caso vocês queiram acompanhar o monólogo na língua nativa, na língua original. O monólogo é interpretado por mim, é daquele jeito, né, porque eu queria que vocês, pra quem não tem contato com esse monólogo da grado, pra quem não ouviu o filme, eu queria que vocês tivessem uma noção sobre esse monólogo, pra depois eu apresentar um outro monólogo. Com isso, vai estar também aqui no vídeo, durante todo o vídeo vai ter uma marca d'água, só que eu não sei se vai ser aqui ou aqui, que é só vocês clicarem pra se inscrever, pra quem não se inscreveu no meu canal. Então, é só isso, não precisa nem sair do vídeo, nem dar pausa, é só se inscrever, passar o mouse na marca d'água e pronto. E é isso, gente, espero que vocês gostem do monólogo e apreciem, curtam. E me chamam da grado, porque toda minha vida só tenho pretendido fazer a vida agradável aos outros. Além de agradável, sou muito autêntica. Miren o corpo, tudo feito à medida. Rasgada de olhos, 80 mil. Nariz, 200. Tiradas à basura, porque um ano depois me a colocaram assim, de outra pessoa. Já sei que me dá muita personalidade, mas se eu chego a saberlo, não me a tocou. Tentas, 2. Porque não sou nenhum monólogo, 70 cada uma. Mas essas eu já tenho super amortizadas. Silicona em labios, frente, pómulos, caderas e culo. O litro custa umas 100 mil, assim que achar as contas, porque eu já sei perdido. Limadura de bandíbula, 75 mil. Depilação definitiva em láser, porque a mulher também vem do monó. Bom, tanto ou mais que o homem. 60 mil por sessão. Depende de como barbura que uma seja. O normal é de 2 a 4 sessões. Mas se você é folclórica, precisas mais, claro. Bom, o que eu estava dizendo é que custa muito ser autêntica, senhora. E nessas coisas não tem que ser racana. Porque uma é mais autêntica, quanto mais se parece a lo que há sonhado de si mesma. E aí, curtiram? Eu peço aqui para quem não assistiu o filme, que assistam, que conheçam e se apaixonem pelo agrado. Assim como eu tenho uma admiração grande pela personagem, que é interpretada pela atriz maravilhosa Antônia San Juan. E eu também posso dizer, com todas as palavras, que é um dos monólogos mais incríveis e icônicos do cinema. E também que no ano 2000 ganhou o prêmio Globo de Ouro e o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Então não é pouca coisa. O propósito de eu colocar essa parte, essa pequena parte do monólogo do agrado aqui, é porque eu escrevi o meu monólogo. Eu fiz a minha versão, que é o monólogo do Shai, é uma versão transmasculina do monólogo do agrado. Eu também peço que, para quem gosta de escrever ou de criar, que façam seus monólogos. Que vejam os seus filmes, que os filmes que vocês mais gostem, que te inspirem. E façam as suas versões, assim como eu fiz a minha versão, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então é isso, eu espero que vocês curtam o meu monólogo. Que se divirtam e que criem também através disso. E que se inscrevam, que curtam, que divulguem e que também conversem. Podem me chamar para conversar sobre monólogos, sobre outros monólogos de outros filmes que vocês gostem e tal. E que talvez poderia ser uma boa fazer uma reinvenção ou uma outra escrita desse monólogo. E é isso. Beijo. Me chamam de Shai. E é o nome que eu escolhi. É um pouco diferente do nome que me deram no nascimento. E além de escolher meu próprio nome, eu também me considero muito autêntico. Olhem, tudo foi construído. E ainda está em processo de construção. Cabelo azul. Gasto em média 10 reais por ano. Com a coloração, que é da violeta genciana, que é 5. Mais com a da azul de metileno, que é 5 também. Para fazer a mistura das cores, eu uso um creme ou um condicionador. Que gasto em média 10 reais por mês. Piercings. Meu rosto custou uns 240. Bochechas, 50 a cada. Lábio, 50. Sobrancelha, 40. Maçã do rosto, 50. Alargadores. Os meus são de 14 milímetros. E dependendo do material ou do tamanho, pode custar de 15 a 25 ou 30 reais. Meu pênis. Eu comprei em 2017. Custou 200 reais. Mas com ele vem a cinta, a vértebra e o masturbador. Mas para além do uso do sexo, também serve para fazer volume e para urinar em pé. Mas eu costumo dizer que eu uso para além do meio das pernas. E que o pênis é meu, eu comprei e eu uso como eu quero. E eu também gosto de ter vagina. E eu sei que o genital não define, que uma parte não define o todo. Meus peitos. Bom, eu tenho dois binders. Que são faixas que comprimem, que escondem o volume dos seios. Mas eu começava a usar bastante no começo da minha transição. Mas hoje em dia eu não costumo usar mais. Também porque me incomodava e também porque eu não tenho problemas severos com os meus peitos. Mas se eu tivesse dinheiro para poder retirar, para poder realizar a mastectomia, eu não pensava nem duas vezes. Testosterona? Eu nunca usei. O mais próximo foi usar o bloqueador de estrogênio. Mas não adiantava em nada, já que eu tinha que substituir por um outro hormônio. Que seria, no caso, a testosterona. E também que podia prejudicar a minha saúde. Bom, nem todo homem trans precisa realizar cirurgias. Precisa ter mudanças corporais. Ou mudar completamente o seu guarda-roupa com roupas ditas masculinas. Bom, o que eu quero dizer é que pode custar muito ser autêntico. Não somente em questões de gasto capital, mas também no ato de se construir. No ato de se construir como você mesmo. De ser você, de se conhecer. E também que pode custar muitas perdas. Perdas de amizades, de familiares, de ir e vir em alguns lugares. E de cursar uma faculdade, de ter algum emprego. E no extremo, perder a própria vida. Mas, quando se trata de ser você. De estar feliz consigo mesmo. Acredito que podem também se ter ganhos. Como novas amizades, novas famílias. Novos lugares que a gente pode acessar, de ir e vir. Tudo fruto da nossa luta e resistência diária. Tudo fruto da nossa autenticidade. E somos mais autênticos. Quanto mais nos padecemos com o que sonhamos de nós mesmos. Tchau. 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 Tchau.